Olá, inicia agora mais um Conexões pela TV Campus. Eu sou o professor Flavie Ferreira Lisboa Filho e apresento o programa nas áreas de comunicação e cultura. Hoje falamos sobre produção, fomento e circulação cultural e a nossa convidada é a Ruth Pereiron. Bom, muito bem-vinda, Ruth. Oi, Lami, muito prazer estar aqui na TV Campus, primeira vez que eu faço um programa de televisão. De televisão, que maravilha. Na verdade, eu já estou acostumada. É, estreando muito bem, então, aqui pela emissora da nossa universidade, a TV Campus. Prazer, prazer. A Ruth é diretora administrativa do Teatro 13 de Maio e veio compartilhar conosco um pouco da sua experiência estando à frente da gestão deste importante patrimônio cultural, desse bem cultural da cidade de Santa Maria. Queremos que seja muito bem-vindo, Ana, Ruth. Obrigada, obrigada. Tem uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com a nossa audiência, que é com relação à fundação do Teatro 13 de Maio. A fundação, a constituição dele ali em fins do século XIX, se deu muito em razão do trabalho do entusiasta João Daut Filho, né, Ruth? Um amante das artes e um generoso incentivador que também era farmacêutico e empresário. E aí tem uma coincidência, né, porque tu também foste os professores aqui do nosso curso de farmácia da UFSM por uns bons anos, né, Ruth? E é uma relação que surpreende o teatro estar tão próximo, tanto no seu início, quanto na sua reabertura, com pessoas da área aí de farmácia, mas que são verdadeiros entusiastas da cultura. Tu já tinhas pensado sobre isso? Mas eu vou te dizer uma coisa, ele, João Daut, era teatrólogo e farmacêutico. Eu sou só farmacêutica, aposentada, né, e gosto muito, obviamente, nunca fiz teatro, nunca fui artista, mas sempre convivi, assim, né, na história dos meus pais e tudo, né, com a parte cultural. E na época que eu estava para me aposentar já, quer dizer, um pouquinho antes, a gente criou uma associação, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Exatamente. Só que tu queria que eu falasse um pouquinho da época da construção, né? Acho que seria bastante interessante, sim, para as pessoas também conhecerem um pouquinho mais sobre o que é o teatro. Então, foi justamente isso. O João Daut Filho, que era um teatrólogo e naquela época, foi em 1888, né, que ele teve o início, a vontade, né, foi idealizador de fazer o teatro. E aí até muitas pessoas perguntam assim, ah, mas por que o Teatro Três de Maia tem esse nome, Três de Maia, é por causa da data de fundação e tal? Não, é que nessa época, justamente, foi a época da abolição da escravatura. E como era um evento muitíssimo importante, né, que a princesa Isabel escreveu a Leo Áurea, ele resolveu, vamos dar, fazer essa homenagem, né? Então, ele foi idealizado em 1888, mas foi inaugurado em 1890, né? Quer dizer, só em 90 que ele foi aberto. Teve um período aí de trabalho, de investimento, construção. Claro, aí ele criou uma sociedade dramática, que é tipo a nossa associação, ele formou um grupo de pessoas que acreditavam, que queriam ter um teatro, juntou o dinheiro, começou a construção e aí foi uma grande efervescência cultural, né? Porque aí, nessa época, tinha os trens que vinham, a ferrovia, que vinham de São Paulo e Rio para se apresentar em Montevideo e Buenos Aires e passavam por Santa Maria, né? Então, tinha um teatro. Estava no circuito, acabou, que entrou no circuito. Acho que é interessante contar até para... E naquela época, nem luz tinha, né? Era tudo com lamparinas, com velas, não tinha luz, né? Foi só mais tarde. A Santa Maria, daquele período ali, desta época da inauguração do teatro, tinha em torno de 25 mil habitantes, né? E hoje a gente tem uma população que é 12 vezes maior, é este número, e isso mostra um papel importante, central, que o teatro tinha na vida daquela comunidade, né? E olha que eu acho que tinha quase que mais do que hoje, pelo número de pessoas que tinha na cidade, e eles tinham uma lamparina lá em cima, no telhado do teatro, que quando tinha evento, aquilo iluminava e sinalizava, né? Olha, tem espetáculo no teatro. E tinha espetáculo, tinha uma programação naquela noite. E vinham muitas companhias líricas de teatro, circenses, todos que passavam... Tinha uma parada que era quase que obrigatória na cidade de Santa Maria. E esse registro nós temos, né? Existe esse registro. Que bacana. Que é bem nesse período, né? Que até 1915, quer dizer, de 89, que inaugurou até 15, João Dauti foi o administrador, o incentivador. Além de idealizador, fazia a gestão também, acompanhava o dia a dia. Isso, é. Esse período é o que é chamado na obra do livro, que também depois a gente vai comentar um pouco, é a primeira fase do teatro do Três de Maia. Nós fizemos, ele dividimos em três fases. Daí, de 1915, a prefeitura comprou o prédio. Aí desvirtuou, aí não existiu mais teatro, aí ele virou redação de jornal, do diário de notícias na época, ele virou o fórum da cidade. O da Junciária utilizou o espaço também. A listamento militar também aconteceu ali, né? E outra coisa, o aeroclube também tinha a sede lá. Então, tinha várias atividades que não eram teatro, né? Que não eram teatro. Aí depois, sim, teve uma reforma lá em 1940, mais ou menos, em 35, 40, fizeram uma reforma e transformaram em biblioteca, aí virou o centro cultural. A biblioteca municipal funcionava ali no espaço que hoje é o teatro. É, quer dizer, tudo diferente, né? Claro, claro. Foi todo remodelado. E aí, então, ele funcionou até... Aí virou esse período, né? Que foi depois do centro cultural. Foi quando eu cheguei em Santa Maria, já existia como centro cultural. E ficou até... Bom, aí sim, quando o doutor Evandro Berg, que era o prefeito da cidade, ele tinha muita vontade de que isso voltasse a ser um teatro, né? Ele tinha um anfiteatro pequeno para 100 pessoas, um palco. Isso, quando era o centro cultural. E a biblioteca também tinha um espaço para o anfiteatro. Ah, entendi. Era embaixo a biblioteca, daí tinha esse centro cultural que tinha formaturas, algumas coisas. Eu assisti concertos lá. O Pedro Freire Júnior, que hoje já não é mais... não está mais conosco, mas teatrólogo também, fazia algumas peças lá também. Então, era assim, pequenininho, mas não tinha infraestrutura de teatro. Só tinha uma cortininha, um palco e deu. Não tinha urdimento, não tinha luminário. Bom, aí o Evandro Berg queria muito que isso voltasse a ser um teatro. Aí ele chamou, na época, minha mãe, Eva Sofer, que dirigiu o Teatro São Pedro e pediu... Aliás, que teve, acho que, mais de 40 anos na direção do Teatro São Pedro. E a madrinha do nosso teatro aqui, né? É, agora não existe mais, mas está sendo iluminado lá. Sem dúvida. E aí ele chamou a minha mãe e disse assim, vamos ver o que a dona Eva acha, porque queriam demolir o teatro, né? Na época estavam querendo demolir o 13 de maio e construir lá onde hoje é a biblioteca e o arquivo, né? Certo. Que era o Largo aqui da Locomotiva. O Largo da Locomotiva ainda tem. E aí eles iam fazer o enorme teatro. E foi uma polêmica enorme isso aí, né? Aí queriam demolir ali, fazer um prédio, onde é o teatro. Aí chamaram a minha mãe e ela disse, não, se quiserem a minha opinião, não se pode botar abaixo o que é histórico, né? Vamos preservar o que é histórico, façam o que eu fiz lá no Teatro São Pedro, dar uma reformada, modernizada. Modernizar, porque é necessário, até para o uso das companhias. Modernizar tudo dentro, mas mantém o que é a história. E foi aí que deu, quer dizer, não foi por causa dela, mas ouviram a opinião e ajudou a influenciar. Que bom que os políticos daquela época perguntaram para um especialista, pelo menos ainda, que conhecia. E aí eu sei que começou a obra na mão do Evandro Bé, e depois, aí foi muita confusão, ele, coitadinho, até faleceu. Isso, só para situar, nós estamos falando por 90 anos. Não, não, isso foi em 89, por aí, quando ele assumiu, se não me engano, em 1989. Quase um século depois da fundação do Teatro. Exatamente, exatamente. E aí depois, está daí, o doutor Evandro saiu, o doutor Evandro Bé saiu e entrou o doutor Farré. E aí a secretária dele de Cultura era a Maristela Moura, que hoje é jornalista do Diário. E aí ela chamou e me disse assim, Ruth, quem sabe a gente não cria uma associação dos Amigos do Teatro, tu tem a influência lá do Teatro São Pedro. É exemplo do que já acontecia em outros lugares também. Aí ela disse, quem sabe tu não busca alguma coisa, tá, tudo bem, eu estava trabalhando aqui na universidade, dando aula ainda e tudo. Isso foi em 92. Certo. Aí, tá, daí formou-se um grupinho e se formou, se criou a Associação dos Amigos do Teatro em 93. 1993 foi criada, então, a Associação dos Amigos do Teatro 3 de Maio. E na época, não sei se posso ir falando, mas... Claro, pode, pode contar até como funciona a associação, o papel que essa associação tem. Na época, nós tivemos o primeiro presidente, que foi o doutor José Antônio Gói, que era pediatra, médico da Unimed, e ele era muito entusiasta. Na época, o cultural tinha aquele grande movimento Unimed Cultural, e a gente acreditou, olha, vamos chamar ele para ser o presidente. Então, ele assumiu como presidente, ficou dois anos, de 93 a 95, e a gente tinha uma diretoria que trabalhava, fazia. Então, toda a parte administrativa foi inicialmente com o doutor Gói. Aí, o doutor Gói saiu, entrou o Ailo, presidente, Ailo Sacol, que era professor aqui da agronomia também, pró-reitor, pró-reitor, que nem tudo, de extensão. E aí, nós convidamos o Ailo, e aí eu fiquei como vice-presidente, e aí nós criamos, então, a parte aí, sim, foi a parte mais de obra, vamos agora começar, né? Executar, colocar em execução. Aí, chamamos o engenheiro que fez a obra do Teatro São Pedro, veio minha mãe de novo, aí olhamos, nós não temos dinheiro, mas a gente tem que fazer alguma coisa. A gente precisa fazer, né? Então, ele fez, assim, um preço super acessível, nos assessorou totalmente na obra, aí criamos um grupo muito coeso, e em 18 meses nós... Conseguiram? Que maravilha. Ruti, o papo está muito bom, está rendendo bastante. Não, mas tem toda uma história, uma trajetória que tu tens ela muito presente, sabe muito bem, mas a gente vai ter que chamar um intervalinho agora, e em seguida nós retornamos com mais um Conexões. Hoje, com a nossa convidada, Ruti Pereirão, diretora do Teatro 13 de Maio. Voltamos com o programa Conexões pela TV Campos. Hoje falamos sobre produção, fomento e circulação cultural. A nossa convidada, a Ruti Pereirão, diretora administrativa do Teatro 13 de Maio. Ruti, seguindo a nossa conversa aqui, agora eu gostaria que tu pudesse me falar um pouco mais de como é esse trabalho de manter uma agenda cultural tão ativa na programação do Teatro 13 de Maio. Tem muitos projetos que são de iniciativa do próprio Teatro 13 de Maio, né? Sim, na verdade nós temos que primeiro salientar que graças à nossa Lei de Incentivo à Cultura, que é a nossa Liga de Santa Maria, que nem toda cidade do interior, tem uma Secretaria de Cultura e que tem uma Lei de Incentivo. E isso graças a essa Liga que a gente está aí, né? Consegue manter. Porque a gente, nós temos um projeto que é a manutenção e melhorias da infraestrutura do Teatro 13 de Maio, que é para manter toda a estrutura técnica, né? Quer dizer, equipamentos, luz, obras em si, quando tem que fazer, troca de poltronas, tudo isso depende de uma manutenção. Aliás... Nós estamos falando de um prédio que é centenário aí, né? Tem demanda de manutenção e a própria adequação às tecnologias que se usam para produzir os espetáculos. Nós estamos há 21 anos. Agora, em maio, fizemos 21 anos de reabertura. E já tivemos que trocar mesa de som, mesa de luz, porque elas vão melhorando. As tecnologias não estão andando obsoletas. E esse ano, nós fizemos uma troca muito importante, que é toda a fiação elétrica, né? Quer dizer, depois que aconteceu aquilo no centenário e coisas que acontecem, que a gente vê, a gente tem que ter muito cuidado com essa parte toda de instalação, né? Então, trocamos tudo do palco, tudo foi trocado. Telhas, teve aquele desastre também que destelhou do vendaval. Então, tivemos que fazer todo, não todas as telhas, mas fizemos toda a recuperação do que foi estragado. Sabe, Ruti, as pessoas que olham de fora, ali da praça, enxergam um prédio de dois andares. Acham que é pequenininho. Podia até comentar que essa manutenção é para um prédio que é bem maior, que vai desde o terra, acho que dá uns quatro, cinco andares. Não, lá debaixo do subsolo, onde a gente tem o camarim coletivo, tem a cozinha, tem o camarim grande, né? Tem toda a manutenção, o equipamento da gurizada, né? Dos nossos técnicos, tudo ali no subsolo. E a subestação, dali até em cima, são sete andares. Nossa, um prédio grande. Então, é a manutenção de um prédio de sete andares que a gente está falando e que funciona como teatro, né? Funciona quase todo tipo. E tem as suas peculiaridades. Exatamente. Bom, então, esse é um dos projetos que é a manutenção e melhoria que a gente tem que fazer todos os anos. Mas essa manutenção, ela não acontece exclusivamente pelo projeto da Lei de Incentivo à Cultura, né? Sim, não. Ele mantém... Ele mantém... Toda manutenção, assim como eu falei, de troca de equipamento e entelhamento, tudo isso, pintura, é com esse projeto. Porque o que nós temos... Qual é o recurso que o teatro tem? Isso, acho que vamos contar isso. É, a gente tem os nossos amigos, os sócios. Certo. Tu é um amigo nosso, né? Paga 30 reais, agora vai para 35. Sim, sim. Esse mês, agora a gente já anunciou que faz três anos que a gente não tem aumento. Que não tinha nenhum aumento. É, então seria assim. O sócio, qualquer pessoa... Pode se associar. Pode se associar. 30 reais por mês. Isso aí. Pode fazer reserva por telefone, recebe a programação em casa, fica cadastrado, está ajudando o teatro. Está contribuindo com o teatro. Esse é o mais importante. Exatamente. Então a gente precisa dos amigos. Vamos chamando e vamos vindo... Ampliando esse grupo de amigos que ajuda a incrementar a receita do teatro e contribui na manutenção do espaço. E essa receita dos sócios e da locação, porque a gente, obviamente, todos os espetáculos que vão lá, todos não, depois a gente explica um pouco, mas tem os eventos que a gente loca o espaço é um dinheiro também que entra para a manutenção normal, vamos dizer assim, não é obra, tá? Quer dizer, pagamento de funcionário, a manutenção do ar-condicionado, todo esse serviço do dia a dia, né? Isso a gente mantém, então, com o recurso dos sócios e da locação. E para obras a gente faz a da lei de incentivo. E o projeto da lei de incentivo à cultura. Bom, depois nós temos um que é o palco 13, o palco da cultura, que nós estamos na 12ª edição, que é um projeto que nasceu muito bonito, porque logo que a gente inaugurou, o pessoal local, os artistas locais, achavam um pouco caro o aluguel. Aí eu fui conversar com o secretário de cultura, na época, que era o doutor Humberto Gaby Zanata, e eu disse, Zanata, será que a gente pode... Também os colegas aqui da oficina. É, exatamente. Eu disse, Zanata, será que a gente pode fazer o seguinte, eu busco o dinheiro do aluguel, porque a gente depende dos aluguéis, né? É, assim, a gente busca o dinheiro do aluguel e dá de graça para os artistas, para eles fazerem uma bilheteria para eles. Certo, e a bilheteria pagaria o espetáculo, o cachê dos artistas, né? Faz o que eles querem, compra de equipamento, ou compra de cenário, sei lá, o que eles precisarem. E aí fica livre, quer dizer, a gente tem a garantia do aluguel, que eu busco através de quê? Dos impostos municipais, IPTU, ISS, QN, TBVI, né? Então, isso a gente garante. Aí ele, claro que sim, faça isso. Então, faz 12 anos que a gente faz esse projeto e a gente tem a inscrição sempre dos grupos, né? Mas é só artistas locais. Então, eles se inscrevem em fevereiro, quer dizer, em janeiro a gente lança o edital, eles fazem o projeto deles e em março a gente seleciona. Só que ali que nos permite, a gente sempre pede 25 datas, eles sempre cortam, né? Porque tem que haver corte também. Então, esse ano foi 21. É sempre entre 21, 20 eventos por ano, né? Aí a gente tem uma seleção, que a gente sempre escolhe. É a área de artes cênicas, música, dança e outros. Outros quer dizer lançamento em livro, ou um sarau poético, ou um circense, né? E aí a gente sempre escolhe professores. Um professor da academia daqui e um amador, para não ter também... Aqui em Santa Maria, a formação em artes acontece aqui no FSM. É, mas nós temos grupos amadores também de teatro. Então, a gente quer dar oportunidade. É, fizemos isso e está dando muito certo, né? E aí eles selecionam os eventos, os espetáculos. que vão fazer parte da programação. Infelizmente estão muito cortados, né? Claro, claro. Tem uma limitação aí que é do próprio recurso, né? Mas valoriza essa produção cultural local. Tá, mas aí a gente tem... Agora essa tem outra, não tem? Nós temos o 13, o palco infantil, que é um projeto que também já faz anos que a gente tem, que é pela Lei Rouanet. Esse a gente busca pelo imposto de renda, né? E, inclusive, arroz e datilha e produções faz a parte... Para quem está nos ouvindo aqui, a Lei Rouanet, ela é vinculada ao governo federal, né? É um outro tributo esse. Quando a gente fala da Liga de Santa Maria, são tributos recolhidos no município. A Lei Rouanet, que é do palco infantil... E do palco 13, adulto, que vem pela Lei Rouanet, que é a pessoa pode destinar, ou a empresa, ou a pessoa, parte do seu imposto de renda, né? Tá, e aí esse palco 13, 13, infantil, a gente traz as... É de graça, né? Quer dizer, o projeto, o dinheiro que a gente busca paga os artistas, paga o teatro e as crianças vêm de graça, né? E nós tivemos, no ano passado, 18 mil crianças dentro do teatro. Incrível esse trabalho. É a formação cultural, é a cidadania que a gente está trabalhando e todos nós podemos contribuir, né, Ruth? Claro. Seja como amigo do teatro, lá se associando, ou direcionando lá no nosso imposto de renda também, né? Muita gente não sabe, né, que o dinheiro vai para Brasília, a gente não sabe o que é feito lá, né? Então, deixa o dinheiro aqui, né? Deixa no município. Investindo naquilo que tu está vendo o retorno ali, né? Claro, tu pode dar para o esporte, tu pode dar para a ação social, tu pode dar para a arte, né? Exatamente. Nós somos candidatos. Está certo. Até para reforçar isso, acho que é importante dizer que a formação cultural, ela deve ser de todos os cidadãos. O direito à cultura, o acesso à cultura e às artes é para todo mundo, não é para um grupo em específico. E a gente tem que dar chance para os que não têm muita possibilidade de pagar. Então, já que eles, né, não têm tanta possibilidade de pagar, a gente faz questão de trazê-los para o teatro para eles conhecerem. Porque quem tem dinheiro paga o seu ingresso fácil. Até para se sentir parte, se reconhecer naquele espaço, né? Esses dias, só contar uma história, esses dias teve uma escola lá e eu sempre pergunto, quando eu recebo as crianças, quem que já veio no teatro? A maioria, eu já vim, né? E uma menina disse assim, e a professora estava do lado, a menina disse assim, eu já vim 19 vezes, tia. E a professora ficou louca de vergonha, e eu só vim em duas. São projetos como esse. É, que dá e eles adoram. A criança esteja lá, né? E se reconheça naquele espaço. Acho que isso é importante. As pessoas reconhecerem o teatro como seu também. Claro. Não é de uma parcela da população, é de todos nós. Todos nós, claro. E depois nós temos o outro, que é o palco, que o ano passado chamava Palco Brasil, esse ano ficou Palco 13, quer dizer, o outro ano ficou Palco Brasil, e o ano é Palco 13, que é o adulto que a gente traz peças nacionais, né? Quer dizer, aí é para trazer artistas de fora, né? Eixo Rio, São Paulo, Minas. Consagrados nacionalmente, ou reconhecidos nacionalmente, né? Esse também. Nós já tivemos vários, vários artistas que vieram aqui, inclusive, teve um fato muito interessante, que quando, isso já faz uns anos atrás, quando o Giannichini esteve aqui, Teve de Santa Maria. É, ele era muito assediado, né? Ficou quatro noites se apresentando no teatro, e era muito assediado e agonizado, toda queria, e queria fotografar e tal. E ele tinha que sair ligeiro, aí eles perguntaram, Jack, eu vou sair lá na frente, estava assim, na frente do teatro, era uma... Repleto. É. Aí nós temos lá no subsolo, uma janelinha, que é onde a gente tirava a lata do lixo, né? Para o lixeiro levar. Aí ele disse, olha, tem aquelas janelas, se tu quiser fugir por ali. A saída de fuga. Aí ele pulou por ali, e ele foi, ele pulou por ali pela janela, e nisso passou uma menina que ia subir para pedir autógrafos, aí ela gritou, ele está pulando pela janela, aí entrou na mão e sentiu. Mas conseguiu. 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 Conseguiu sair. Só que esse projeto, esse ano, infelizmente, não foi... Do Palco Brasil? É, do Palco Brasil, quer dizer, Palco 13, né? Palco 13 agora, é isso. A gente só trocou o nome, e era para trazer três, a gente sempre traz três peças nacionais, né? No segundo semestre, mas infelizmente a comissão não aprovou esse ano o projeto, então a gente ficou sem essa aprovação do projeto. Mas já começamos, e vamos ver que o ano que vem a gente... No ano que vem, um outro encaminhamento. Porque, de certa forma, a agenda cultural do teatro, ela tem que trazer, valorizar aquilo que é produzido localmente, né? Mas também tem que trazer artistas que sejam reconhecidos e consagrados aí pelo público para estar mais próximo de nós, né? E tem que funcionar como um intercâmbio cultural, né? Uma troca de saberes, porque nem todo mundo pode sair daqui para ir a Rio-São Paulo assistindo. Então a gente faz questão de trazê-los, né? E este livro aqui, Ruth? Esse livro nós estamos... Nós lançamos ele em 2016, né? É uma história muito bonita que conta, mais ou menos, eu já contei aqui, mas resumidamente, a parte inicial é a primeira fase, segunda fase e terceira fase. O autor do livro foi o Luiz Gonzaga Binato, né? O professor nosso também. Da arquitetura, né? Da área da arquitetura. O Binato é um arquiteto, é um artista, é um pianista, é um historiador, ele é um entusiasta da área da cultura e das artes. Quando a gente não tinha nada, assim, da história do teatro, eu disse, Binato, o que tu acha da gente fazer um livro, né? Convidei ele para... Se ele aceitava, ele disse que com todo prazer, eu disse, eu só busco o dinheiro, vocês é que fazem a história toda. Aí ele convidamos o Walter Noll, que foi o nosso patrônio, patrônio da Feira do Livro 2018. Que é uma ótima pessoa, ele é um pesquisador maravilhoso, fez toda a pesquisa da primeira parte, né? E o Brenner fez a apresentação, e eu busquei o dinheiro. Muito bem. Pela Lengua Neta. Eu vi que tem outras pessoas também que participaram aqui do livro, né? Como a Tatiana P. Dutra, né? E tem fotografias do Rafael Rappke, né? Que é servidor aqui da universidade também, né? Fizemos uma equipe muito interessante, trabalhamos quatro anos para... Porque, inclusive, esse livro tem duzentas e poucas folhas, e nós temos duas mil folhas pesquisadas. Quer dizer, ainda tem material que dá para ser explorado de uma outra forma, né? E como tu avalias esse resultado do livro? Acho que foi muito bom, inclusive nós temos bastante ainda livros, quem quiser adquirir lá no... Ah, ainda estão disponíveis aí? Sim, a gente tem na Livraria da Mente, também tem na SESMA e tem conosco, né? Na Secretaria lá do Teatro. Só chega lá e nós estamos até fazendo um preço muito promocional, custou R$ 80,00 o livro só. Com toda essa história aí que nós compartilhamos um pouquinho no programa de hoje, né, Ruth? Mas assim, para nós finalizarmos já também a nossa entrevista, eu sei que tu é suspeita para falar, e eu também, mas eu gostaria que tu dissesse assim, qual a importância que o Teatro 13 de Maio tem para Santa Maria, na tua opinião, Clara? Sim, eu acho assim que depois que o teatro fazem, como eu falei, 21 anos, cresceu assim, aumentou muito o número de peças de teatro, quer dizer, o pessoal tendo um espaço adequado para se apresentar, aquilo... Houve uma produção muito grande. Fazer circular muito mais. Danças, né? Quantas companhias de danças a gente tem agora? Quantos grupos amadores, a universidade também abriu o curso de dança, né? Quer dizer, então isso tudo, por quê? Porque tem um espaço onde eles podem se apresentar, então eu acho assim que é muito importante, inclusive para toda a região. Para toda a região, exatamente. Então, Ruth, vamos ficando por aqui, te agradeço muitíssimo em nome da equipe da TV Campus, da nossa Universidade Federal de Santa Maria, a tua disponibilidade de participantes do programa Conexões, e exploraremos numa próxima entrevista ainda, quem sabe, outros assuntos que não puderam vir à tona aí, né? Eu quero agradecer, principalmente, porque eu me sinto em casa, na universidade, né? Não sou formada aqui, mas lecionei 25 anos aqui. Maravilha. Como bioquímica, nada a ver com arte, né? Mas agradeço muito a nossa universidade, é do coração. Então tá bem. Obrigada. Muito obrigado. O nosso programa Conexões fica por aqui. Agradecemos mais uma vez a Ruth Pereirão, diretora administrativa do Teatro 13 de Maio, que nos brindou com a sua presença. Agradecemos mais uma vez a Ruth Pereira.